E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Mais um dia de muitas nuvens, variação, sol em alguns momentos, em outros muitas nuvens. Na maior parte do dia, aliás, muitas nuvens e chuvas e trovoadas temporais que podem acontecer e já acontecem em alguns pontos do interior na divisa do Paraná. Podem chegar ao litoral no decorrer do dia, com intensidade entre a tarde e a noite em alguns pontos localizados. Isso vale para o interior também, ainda para a capital paulista. Temperaturas sobem, clima fica abafado, 30 graus na capital, no litoral também, no interior 34, 35 graus. Amanhã vem frente fria por aí, aí em grosso caldo pode chover mais ainda e as temperaturas máximas caem um pouco, um refresco. Um abraço a todos. O Homem do Tempo